E minha gente, no comecinho do nosso programa, eu fiz o convite pra você, ó, pegar o seu celular e me ajudar, me ajudar a te conhecer, viu? Todo dia você me assiste, tá sempre aqui comigo, mas eu não sei quem tá do outro lado, né? Então eu quero que você mostre pra mim como tem sido o seu carnaval, como tem sido a sua terça-feira de carnaval. O pessoal mandou pro 18991453155. Se você não tem nosso contato, já deixa registrado. Você pode mandar flagrante, você pode mandar uma sugestão de reportagem, você pode mandar a sua opinião sobre as matérias que nós mostramos aqui no nosso SBT Interior. E você pode mandar a participação no Desafio do Dia. O Desafio do Dia era mostrar como tem sido o seu carnaval. Vamos ver? Algumas das participações tá bombando, viu? Kaique de Penápolis é o primeiro. Falou aqui, ó, tô aqui com a minha gatinha branquinha. Cadê a branquinha? Quero ver a foto dela. Olha que coisa mais linda. Esse olho maravilhoso. Maravilhoso? Estão acompanhando a gente ligadinhos aqui no nosso SBT Interior. Um abraço pra você, viu, meu amigo? Próxima participação, Isabela de Rancharia. Olha a gente aqui. Cadê a Isa? Olha só que legal. A Isa tá curtindo ali, tá tranquilona. Tá ali sentadona no sofá, curtindo o carnaval de uma maneira mais light, mais tranquila. Obrigado pela sua participação, minha linda. Camila de Rio Preto. Estou em Ibirá, passando o carnaval. Que gostoso Ibirá, hein, gente? Vamos ver como é que tá o carnaval dela? Ela tá lá, toda estilosa. Olha só. Aproveitando, né, pra curtir o carnaval. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Interior. Tem mais gente, né, Gabi? Vamos ver? Suzy de Pindorama. Amo o seu programa. Obrigado, Suzy. E eu amo a sua participação. Eu amo a sua audiência. Olha aqui. A Suzy ligada, mostrando que tá acompanhando a gente. Fez o clique. E aqui é imediato, viu, minha gente? A gente já tira a foto e já mostra no ar de maneira imediata. Então você já vê a sua participação no mesmo dia que você manda. Obrigado pela participação, Suzy. Fica com Deus, minha amiga. Rosana e Rogério de Guaraçaí. Estamos ligados em vocês na Fazenda Moinho. Cadê a Rosana e o Rogério? Olha aí. Tirem uma selfie comprovando que estão com a gente, ó. Um abração, viu, do tamanho da nossa audiência pra vocês que estão aí acompanhando a gente. Obrigado. Tem aí a Emília de Guararapes. Estou fazendo almoço e acompanhando o SBT Interior, primeira edição, no celular. Não perca o jornal. Obrigado, viu, Emília? Vamos ver a foto dela? Tá ali, ó, pertinho do fogão. O que será que tem nessa panela, hein? Será que tem ali um feijãozinho quentinho? Gostoso? Vou colocar uma pimentinha. Hum, deu água na boca, hein? Depois você me conta aí o que tinha no seu almoço, Emília. Obrigado pela sua participação. Andressa e Lucas de Penápolis. Oi, estamos ligadinhos em vocês. Cadê a Andressa e o Lucas? Olha que gostoso. Estão deitados, curtindo ali o nosso SBT Interior nessa terça-feira. Muito obrigado pela participação também de vocês. Tem mais, gente. Vamos girar. Maurino, Juliana e Isadora. Olha que legal. São de Rancho Alegre, no Paraná, viu? Vocês são dez. Estamos no Paraná acompanhando vocês. Vocês que são dez. Obrigado pela participação. Vamos ver a foto deles? Olha que família mais linda. Todo mundo sorrindo pra gente aqui no nosso SBT Interior. Um beijão pra todos vocês. Próxima participação. Maria e Luiz de Guaíra, no Paraná. Gente, o Paraná tá com uma audiência bastante grande, hein? Aqui na nossa região. Compartilhando ali pela internet, pelo Facebook. Olha só que coisa mais linda. Os dois prontinhos pra curtirem aí a festa de carnaval fantasiados. Muito legal, viu? Um beijo pra vocês. Odair e Valéria de Arasatuba. Olha a gente aqui, descansando no carnaval. Cadê a Odair e a Valéria? Volta aqui uma foto, Gabi, pra gente poder ver. O Odair e a Valéria. Não tem como? Puslamo a foto deles, mas tem a participação registrada aí pra vocês. José, Eloá e Lorena de Penápolis curtindo o carnaval só de boa, só no descanso. Cadê eles? Olha que legal. Curtindo lá todo mundo deitadão no sofá, fazendo joinha pra gente e a princesa mandando um beijinho pra gente. Obrigado pela participação de vocês. Tem Luana, Giovana e Melanie de Itanabi. Estão em Itanabi passando carnaval. Cadê o registro? Deixa eu ver. Olha só que trio lindo. Fizeram até ali um efeito, colocaram um filtro na foto pra ficar ainda mais carnavalesca. Obrigado pela participação de vocês. Próxima, gente. Alana e Ana Júlia de Arassatuba. Estamos em casa assistindo ao jornal. Cadê as duas? Olha que legal. Fizeram uma selfie. Olha que linda. Olha essa carinha, esse sorriso. Tá acompanhando a gente, a TV ali ao fundo, sempre ligado no nosso SBT. Obrigado pela participação, meninas. Mirandópolis, a participação é do Oliver, que tá ligadinho no SBT interior. Cadê o Oliver? Olha só, gente. Que coisa mais linda. Eu gosto muito quando vocês mandam a participação da criançada aí de casa que acompanham o nosso trabalho. Olha só que sorridente. Obrigado pela participação. Tem tempo pra mais? Juliana e Maria Vitória de Jales assistindo ao SBT interior. Olha só. As duas curtindo nessa terça-feira. Estão deitadas ali acompanhando a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos lá. Dá tempo de mais? Vou me falando aqui no ponto, viu? Mariana e Wesley de Potirendaba. Estamos aqui fazendo o almocinho. Olha que delícia. Cadê? Deixa eu ver essa imagem. Gente, olha essa lasanha. Quase indo pro Ford, hein? A gente que tá com fome aqui, acaba tendo essa linda imagem. Depois que ficar assadinha, vai ficar sensacional. Bom almoço pra vocês. Tem mais participação? Aline de Birigui. Manda um beijo pra todos da minha família. Eu assisto seu programa todos os dias. Cadê Aline? Um beijo pra você, Aline. E pra todo mundo da família da Aline que tá sempre ligado com a gente aqui no SBT interior. Um beijão pra todos vocês. Próxima participação, Alessandra de Epitácio. Estamos só começando a terça-feira de carnaval na Orla de Epitácio. Cadê a foto dela? Olha que delícia, gente. Curtindo. Aline e todo mundo ali curtindo. Tá cheia a Orla de Epitácio, hein? Pessoal curtindo o carnaval em Epitácio. Um beijo pra vocês. Mais duas participações. Vanessa Santos de Ribeirão dos Índios. Minha terça-feira tá sendo assim. Deixa eu ver, Vanessa, como é que tá sendo. Quer coisa melhor, gente? Um churrasquinho no quintal de casa? Fiquei com inveja. Me convida na próxima vez que eu vou participar com vocês. E pra gente encerrar tem a última participação. A Rose de Dolcinópolis acompanhando as notícias. Hoje só descanso, nada de folia. Cadê a Rose? Aí, Rose, fez um registro com a gente no fundo. Obrigado, viu, minha amiga, pela participação e pela audiência. Todo mundo aí de casa, ó, um forte abraço, viu? Obrigado mesmo pelo carinho e pela receptividade de todos os dias.